Cadê minha amiga guerreira, solteira, batalhador, que tá aí com o coração partido, sofrendo as mingos largada na sarjeta? Chega mais que esse vídeo é pra você! Fala esse doido, belezinha? Eu sou o Flegger e depois de 50 anos sem gravar vídeo, eu voltei, eu acho. Espero. Como uma pessoa que já se apaixonou algumas vezes e já teve o coraçãozinho partido mais vezes do que a Madonna Troca de Roupa, euzinho aqui vou trazer hoje pra vocês 5 dicas pra você esquecer aquele ex que você não aguenta mais pensar nele ou aquele crush que não te dá mais bola e te faz sofrer com o coraçãozinho partido, largado na sarjeta. Então já senta o dedo no joinha aqui embaixo, chama aquela amiga que você sempre aluga pra ficar contando as suas desilusões amorosas e vem comigo pra gente sair dessa fossa. Primeiro de tudo, deixe de ser trouxa. Isso é uma coisa que eu manjo bastante, sou perito na arte de ser trouxa. Para de ficar correndo atrás da pessoa que está cagando pra você. Uma frase que eu guardo bastante na cabeça quando eu acho que tô sendo trouxa é essa frasezinha maravilhosa aqui. Se só você insiste, desiste. Ou seja, para de ficar indo atrás da pessoa que não tá nem aí pra você. Eu até imprimi isso aqui e deixo colado na parede do meu quarto porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu sou trouxa nessa vida. E isso acontece com frequência. E outra coisa que eu sempre faço quando eu sentindo que tô fazendo papel de trouxa é trocar o fundo de tela do meu celular pra esse fundo aqui. Daí, toda vez que eu vou mexer no celular e olho pra isso aqui, eu lembro de não ser trouxa. Só um pouquinho, porque, né? Ser trouxa é o que a gente faz de melhor na vida. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link dessas duas imagens disponíveis pra download no primeiro link da descrição aqui embaixo. A segunda dica é você se livrar dos presentes. Sabe aquele ursinho fofinho que você ganhou de presente ou do seu relacionamento anterior? E tá ali enfeitando a sua estante e toda vez que você olha pra aquele bichinho você lembra da criatura? Pois é. Joga fora, dá pra alguém, taca fogo. Desfaz esse negócio. Porque toda vez que você ficar olhando praquilo, vai doer o coraçãozinho. O terceiro passo pra sair dessa fossa é você cuidar mais de si mesmo. Vai pra academia, vai fazer um exercício, vai no cabeleireiro, dá um tapa no visual, muda o cabelo. Tenha um dia de patricinha de Beverly Hills fazendo compras adoidadas no shopping. Não tem sensação melhor do que sair de lá carregado de sacola. Se bem que a facada vem violenta no fim do mês quando chegam os boletos. Mas o importante é você ficar bem com você mesmo. E vá pra academia não porque a sociedade diz que você tem que ir pra academia e ficar fitness. Caguei pra sociedade. Mas porque faz bem você fazer um exercício e a autoestima vai lá em cima. A quarta dica é saia de casa. De nada vai adiantar você ficar em casa o dia inteiro abraçado com o travesseiro, chorando e comendo sorvete. Mente vazia é a oficina do diabo. E é claro que sempre que a gente tá sozinho a gente vai ficar pensando naquela pessoinha que magoou nossos sentimentos e feriu nosso coração. Então não importa pra onde você vai, só sai de casa. Vai pra balada, vai pro parque, sai com os amigos, vai no museu, vai na praça, vai se divertir, vai fazer qualquer coisa que não te deixe em casa, não te deixe parado. Vai ocupar a mente fazendo alguma coisa fora de casa. Use e abuse dos seus amigos pra isso. E pode ter certeza que eles vão adorar sair com você, desde que você não fique falando da pessoa. Ninguém merece, né? Você tá ali pra esquecer a pessoa e não pra ficar lembrando dela. Só por favor, não vai sair pra lugares onde vocês dois saiam juntos. Senão toda vez que você passar naquele lugar você vai ficar pensando, nossa, eu passava aqui com aquela pessoa. Ô saudade. E aí não vai adiantar de nada. Foca no trabalho, foca nos estudos, mas de alguma forma ocupa sua mente com alguma coisa pra você não ficar pensando naquela pessoinha que magoou o seu coração. E por último, mas não menos importante, a última dica que eu tenho pra vocês hoje é permita-se conhecer pessoas novas. É aquela velha história, o antigo amor se esquece com o novo amor. Tá, não é tão fácil assim, mas é mais ou menos por aí. E eu não tô falando só de você sair instalando tudo que é aplicativo de pegação, Tinder, Grindr, Hort, Scruffy, Badoo e tudo mais que tem por aí, bate-papo do UOL. Não queira conhecer apenas pessoas para ficar. Aceite conhecer novos amigos também. Quanto mais gente tiver no seu círculo social, mais fácil vai ser pra você curar aquele coraçãozinho partido. E é importante que você não fique caçando alguém para namorar. Porque isso nunca vem quando a gente quer. Parece clichê, mas é verdade. De tempo ao tempo, que a pessoa certa vai aparecer pra você. E pra você, minha amiga Guerreira Solteira, que acompanha o vídeo até aqui e agora já sabe como superar aquela desilusão amorosa, eu tenho uma dica bônus. Abuse das músicas, mas cuidado. Saiba escolher as músicas que você vai ouvir na sua playlist. Não vale sem aquelas músicas românticozinhas de casal, nem aquelas músicas fofinhas que tá no top 10. Procure sempre músicas animadas e com letras de pessoas fortes e que aproveitam a vida pra se divertir. Pode ter certeza que vai funcionar muito bem e vai deixar seu astral lá em cima. E agora que você já sabe o que tem que fazer, vamos deixar de ser trouxa? Ou talvez só um pouquinho menos trouxa? Porque trouxa a gente sempre vai ser, principalmente eu. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal pra fazer parte das pessoinhas que eu amo nesse mundo. E eu vou ficar muito feliz. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo ou aquela sua amiga que tá na fossa por causa daquele crush que deixou ele ou ela de coraçãozinho partido. E não esquece de me seguir aqui nas redes sociais pra gente poder se falar e ficar todo mundo juntinho, grudadinho, no mesmo bolinho de amor. Fala galera, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho